E aí gente, aí ó, chegando mais um pouco da galera Pouco não, bastante Mais peso pesado, né? Fala meu amigo professor Tobias, seja bem-vindo meu irmão Prazer Olá, tudo bom? Prazer Seja bem-vindo Ô Vavá, você não fez o Pix? Não, vai te tomar Ah, eu acho que eu ganhei de cedo Foi pouca coisa, né? Pouquinha coisa, tá? Pouquinha coisa, seu garoto Seja bem-vindo, Vavá Tanto sou o Grubom, cara E aí, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vindo aí Vamos brincar, vamos chegar Aí gente, ó A Vanessa já preparou umas costelinhas de paco Olha que delícia A galera toda ali A galera toda ali ainda tá chegando mais, meus amigos Tá chegando mais gente Falta mais sete pessoas chegar Aí gente, ó Dá uma olhadinha, ó Piavo sul na grelha Costela Panceta E brasa Isso vai dar bom, hein? Eita, um pacuzinho frito, um pequinho frito É tudo bom, hein? Chega ali, vamos apresentar uns amigos nossos que tá aqui também Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Esses são os amigos de Campo Grande O senhor Edmilson do grupo também, Vavá Nosso grupo lá Opa Os meninos lá do... Vamos, vamos, vamos E ae? E ae? E ae? Verdade, eu vim aqui, eu não tô com dó dela. Ô Vavá, mas cê não fez... Só ela que trabalha, pelo amor de Deus. Mas cê não fez o Pix, Vavá? O que é que eu falo desse? Quem faz o Pix é o Tobias! É o Tobias! Desculpa, Demó, que nós paramos 26 vezes pra Tobias mijar, tá? Meu Deus do céu! Gente, fica a vontade aí! Gente, daqui a pouco tá chegando nosso amigo Claudio Danone e seu filho também, pra completar o time. Aí a resenha já sabe como que vai ser, né? Vamos que vamos, daqui a pouco nós voltamos! Na galhada da taboca É o Marquinhos que vem no sol Como foi o Marinhoca Quando tudo aqui não deu no chocinho É o parturão danado Nóis pega dourado e sorte outra vez Pra fechar e a da miúda Nóis tem uma vara que é pra comparar Se não der um metro e meio Nóis sorta o rinchinho Pela e piora Ai, como é difícil A vida do pescador Pode? Na galhada da taboca De dia de crema no sol Dá no banho Dá no banho na milhoca Vou chamar o aniseu No cabocubão Pra tarrapear Ele dá uma tarrapeada Que precisa de quatro Pra poder puxar Dia de crema no corvo Ele apichou a sua tarrafinha Pegou cinco giripoca No cabocubão Na barriga Tuzi galinha Ah, como é difícil A vida do pescador De noite em rosa com anzó Na barriga da taboca De dia de crema no sol Dando banho na milhoca Ah, o danado! Quando vai escurecendo Na iortacorrancha É hora de jantar O de noite em rosa com anzó Na galhada da taboca De dia de crema no sol Dando banho na milhoca Telhas, né? Duas telhas Aqui faz pintado na telha É um prato típico da cidade de Guaíra Divisa com o Mato Grosso do Sul Com o Mundo Novo, o Paraguai E nós estamos presenteando você A tua esposa Vanessa Pessoa maravilhosa É Marcão! É Marcão! Com duas telhas Marcão Obrigado meus amigos Pra você receber teus amigos Amanhã eu vou ensinar vocês A fazer o prato certinho Como que funciona Ó Que legal pintado Um abraço Coração mesmo Obrigado Um abraço Pega a tampa Tobias Que coisa mais linda do mundo Obrigado Um abraço Pera um pouquinho só Vanessa Abra aqui E esse presente pra você Botar na sua decoração Ó Que lindo Pra você Vanessa Obrigado meu amigo Que lindo Arrasou, arrasou, arrasou Vai ser dia de aniversário gente Hahaha Gente, gastamos uma resenha tão grande aqui ó E ainda mais ganha presente É isso, é isso, é isso Que graças a Deus abençoe Amanhã nós vamos mostrar Inaugurar amanhã Inaugurar amanhã Estrear e mostrar pro público Como é que se faz um pintado na telha Amanhã é pintado na telha gente Uhul Uhul Vamos ver o que que vai dar isso Hahaha Que lindo Valeu, valeu Obrigado a Deus abençoe tá Essa daí vai lá pra minha cozinha Enquanto tá no mal poder aumentar aqui Não tem como né Caralho vai inaugurar amanhã Que lindo Valeu, valeu Oi, olha o seu Claudio chegando agora Rapaz do céu Ó, não Marino Parabéns meu amigo Parabéns Pega aqui na mão Vamos ver os troféus aqui Eu quero ver só o rabo Pega aí o seu Claudio Pega aí pra nós ver Mais aqui Claudio Ó Tá aqui pertinho aqui ó Que esse vai alugar Que esse esperto não tira foto aqui Hahaha Eu aprendi a fazer o peixe cagando que tá longe assim É isso ó Quase não cabe no celular E as outras ali? Esse vai pra telha? Esse vai pra telha Ó Ó Olha só O seu Claudio garantiu uma mistura da gente ó Não, mas é igual que tá Parabéns Claudios e Claudios Hahaha Enquanto o Tobias faz o peixe até mas joga truco É lá, sete, pessoal Lá menor Lá menor Ô compadre, o que nós vamos ter para hoje a noite? Cacharão, hein Hã? Cacharão Meu Deus do céu Dá uns 10 quilos isso aí, compadre? Dá uns 9 quilos 9 quilos, né E aí, compadre? Tá preparando agora o que tá acontecendo aí? Preparar o cacharinho, né rapaz? Pra esse peitinho aí, né? Vai sair na telha hoje, hein? Eu não sei não Vamos ver ele fazer, né? Tá bom aqui, né? Tá Um dedo mais ou menos Um parido na outra aqui, ó Aham Aí fica top Tem uma faca maior esse Cadê? Tá? Aham Tomando uma aguinha, né? Só tomo água Só água Só água, isso mesmo Mineral Ó, depois de pegar o pintado, né? Vamos cortar a água Vai cortar aquele pacuzão que você pegou, né? Seu Claudio Vai comendo frito aqui Pegaram mais ou menos E é luxo, hein? Comer Comer o pacu aqui, frito aqui De medida, hein? E pegado na hora, né? Pegado na hora, né? Caralho, né? Não quer saber de levar peixe pra cá É É Esse que é o bacana, né? Pegaram só o pacu Olha só esse Olha só esse Aqui, ó Aí, gente E vamos começar a resenha de novo, ó Professor Tobias Já tá preparando os ingredientes aqui? Já Vou dar início ao seu trabalho Poxa bonitão Você vai fazer o que mesmo com Poxa bonitão Poxa bonitão Na telha Na telha É a batata no que? Batata super Super Hahaha, gente Vamos ver o que vai preparar isso aí Vamos lá Aí, gente, ó Cortando aqui Que hoje E a Vanessa aqui também Na correria também aqui Como sempre, né, amor? Olha, gente Vai ser feito aqui, ó Vanessa Pode pegar isso aqui? Pode Esse presente maravilhoso Com o meu amigo Tobias Meu professor Tobias Obrigado mais uma vez, professor Imagina, Marquão E hoje nós vamos inaugurar E fazer essa receita Que eu tenho certeza Tem muito espírito Que ele vai vir querer comer essa receita, ó professor Você vai, a Vanessa e você vão se virar Hahaha, nós vamos aprender Ai, eu vou falar o seu negócio seguinte Professor Tobias Tem que estar aqui pra fazer Hahaha, hahaha E vamos que vamos Enquanto isso, os amigos que estão ali na resenha O povo começou a agrupar de novo O povo começou a agrupar de novo Não é só, cara? O povo começou a agrupar depois, né? Escutou a moda de uma viola Olha lá Começou a agrupar, ó Hahaha, hahaha E só alegria O meu amigo Tobias Tobias 2 Ele tá meio cansadinho Ah, vai tomar um remédio aqui Tem que 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 tomar um remédio aqui Vamos, Vová Vamos sim Tem que ser um remédio agora Eu também tô tomando remédio também Hehehehe E vamos que vamos Ainda bem que ela gravou Que eu não gravei nada, gente Mas tá ficando lindo, ó Lindo, lindo mesmo, ó E esse é pelo verde, Tobias Vou usar aqui, Chapa Vou usar um pouco aqui E um pouco no... Não, não, não Cebola Ok, vou colocar a cebola E é bom pra esse ingrediente lá É, você vai ensinando, rapaz Porque faz igual a sua coisa, só tô A gente fica com vontade aí Tem que aprender Muito bonito, né? É, é, é É, é, é É, 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 é Você é bimitinho 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 Talvez não faria O que faz agora O que faz agora Lindo, lindo mesmo Rapaz, ele acabou com os tomates Que é a cebola aqui no 21 Ó Tanto isso é a galera lá, na resenha lá, ó É a esquina de casa Olha, tô falando Olha, Margal Gente, dá uma olhada Olha só que maravilha Hoje é pintado na telha Feito pelo meu amigo O Fruto Bias Eu nunca tinha visto isso, gente, ó Olha que coisa linda Vai, vai, vai Eu vou ficar contente agora na hora de abrir E a maciotinha Agora deixa a maciota Vamos que vamos Vem cá, Marino Vem cá, Marino Vem cá, compadre Que coisa linda Vai, vai Vai, vai Meu Deus do céu Maravilhoso Vem cá, Mar Moshe Vem cá, Maravilhoso Mocê não vai Vem cá, Maravilhoso Que coisa linda Bruxa adianta Vem cá, Maravilha Vai, Patã Mas não vai não Caramba gente Bom pessoal, primeiramente Marcão Foi um prazer te conhecer Amém meu amigo, obrigado Nos conhecemos através da internet Do seu Do seu Canal Entendeu? E desde o primeiro momento que eu te vi Aquela vez você E a Vanessa Mas eu choro As histórias A gente tem uma experiência De vida, a gente já capta O que o coração manda Então pra nós Hoje, ontem, hoje, amanhã É um prazer estar aqui Não é gasto que nós estamos tendo É investimento Entendeu? Tudo isso aqui pra nós é investimento Não é gasto E trabalhando desde o ano passado E pode ter certeza A Dona Vanessa Vitória vai estar mais Veinha depois É bom Nós vamos voltar aqui Estamos aí Nós vamos voltar aqui sim E esses amigos Boa Marcão Tá no meu coração, hein, moleque Obrigado Aquele meu ali Apaixonado Ele é demais Agora o cantor Nem se fala, né? Menino jovem Garoto E conosco aqui Cantando Só modão Mas independente disso O peixe Claro É só um mínimo Consequência Entendeu? Uma consequência De tudo isso, né? Conversamos do grupo Lembra que nós falamos? Eu vou estar lá Eu falei Eu também vou estar lá Então nós vamos nos conhecer lá É maravilhoso Quando você falou que isso aqui é investimento O que que quer dizer investimento? Olha quantos amigos nós É Investimento na vida Começando agora Na saúde Na amizade Marcão nota 10 Obrigado, gente Obrigado Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe E nos dê muita saúde Para termos mais momentos assim Amém E vamos fazer a oração Agradecer a Deus A senhora fazer a oração para nós Agradecer a Deus Pelo nosso alimento Todos os dias Agradecer a Deus Em nome da família do Marco Que nos recebeu e acolhe a todos Pedindo assim Que Deus possa estar iluminando esse casal Para que eles possam assim Fazer com que mais pessoas se sintam felizes Assim como a gente está sentindo aqui hoje Toda eu, minha família Todas as pessoas que a gente nem conhecia E que hoje já estamos conhecendo E que é maravilhoso isso, né? Isso é o propósito de Deus Porque se estamos aqui É porque Ele permitiu Então vamos agradecer a Ele Pedir que vocês sejam muito abençoados E que cada vez mais vocês tenham prosperidade Aqui no trabalho de vocês Recebendo mais pessoas Aqui para a gente poder Ser feliz no momento de alegria, né? Porque não tem coisa melhor do que isso aqui, gente Dinheiro nenhum paga Essa maravilha que a gente está vivendo aqui Então que Deus possa abençoar grandemente a sua família Vanessa O Marcão A menina E todas as pessoas aqui Vitória Tá, Vitória? Você é bem feliz, tá bom? Seja o espaço da sua mãe e do seu pai Amém Que Deus possa abençoar todos nós aqui Alguns já vão voltar para as suas casas Vamos continuar assim Que Deus possa iluminar cada um de nós Amém 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 E Deus abençoe cada um de vocês, agora também o gordinho vai fazer uma boquinha